Ao fim de anos de meticulosa preparação, todos terão os olhos postos em Londres durante o decorrer dos Jogos. Connosco temos o nosso Olímpico, que transporta a chama de Euronius, Ali Shai Kozlami, correspondente no Reino Unido. Ali, falaste com imensas pessoas durante a preparação do evento, políticos, visitantes e simples londrinos. Havia grande entusiasmo, mas os Jogos irão corresponder a isso? Acho que sim, trata-se de Londres, uma das cidades mais internacionais do mundo, como aliás tu sabes. Os Jogos Olímpicos dão-lhe mais vida e a cidade sente-se ainda mais internacional. Nas ruas encontramos gente de todo o mundo, muitas delas com t-shirts dos Jogos, são como uniformes. Ouvimos falar bastante das dificuldades com os transportes. Mas tem sido fácil andar pela cidade, ouvimos dizer que é mais como fazer uma maratona do que fazer um sprint. É verdade, o metro por vezes fica insuportavelmente cheio e está solo, o que raramente acontece em Londres. Estão 30 graus. A semana passada andei com um casaco de inverno. Se juntarmos tudo, veremos que não será a melhor das experiências. Mas de outra forma, o metro funciona bastante bem. A segurança também tem estado em foco. Até que ponto as medidas de segurança necessárias vão afetar as pessoas no usufruto dos Jogos? Aqui em Londres não estamos habituados a ver soldados e comandos armados a circular pela cidade. Sente-se um pouco mais a sua presença do que o habitual. Mas as pessoas sentem-se um pouco mais seguras porque Londres é o alvo para os terroristas. Talvez as pessoas tenham necessidade de se sentirem seguras. Trata-se de um acontecimento marcante, mas será justo dizer que a maioria das pessoas não quer saber do lado esportivo ou não? Mais do que um evento desportivo, os Jogos Olímpicos de Londres são algo que une as pessoas. As pessoas juntam-se, por exemplo, para o percurso da chama olímpica para verem a crãs de algumas provas e as cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos. Existe, pois, um espírito comunitário e um sentimento de que as pessoas se unem para uma grande celebração. É maravilhoso. Bem, Ali, contamos contigo para mais notícias. Obrigado.